Em tuas mãos aos pedaços A recompor minha imagem Antes que me acabem cinzas Porque fui feito de barro Em tua mente transforma A frágil matéria recria É o sovado na roda que gira a favor Dos que nele confiam Estar em tuas mãos Querer recomeçar Tantas vezes saber Qual é o meu lugar Em teus planos tão seus Nunca meu seguirei Conforme me moldar Pra servir em tua casa Negar-se a si mesmo O direito de ser Pra que sejas em mim Tudo que dê prazer Em minha alma Que anela viver Os teus sonhos em mim Em tuas mãos aos pedaços A recompor minha imagem Antes que me acabem cinzas O que fui feito de barro Em tua mente transforma A frágil matéria recria É o sovado na roda que gira a favor Dos que nele confiam Estar em tuas mãos Querer recomeçar Tantas vezes saber Qual é o meu lugar Em teus planos tão seus Nunca meu seguirei Conforme me moldar Pra servir em tua casa Pra servir em tua casa Negar-se a si mesmo O direito de ser Pra que sejas em mim Tudo que dê prazer Em minha alma Que anela viver Os teus planos em mim Estar em tuas mãos Querer recomeçar Tantas vezes saber Qual é o meu lugar Em teus planos tão seus Nunca meu seguirei Conforme me moldar Pra servir em tua casa Negar-se a si mesmo O direito de ser Pra que sejas em mim Tudo que dê prazer em mim Alma que anela viver Os teus planos em mim Em tuas mãos aos pedaços Eu teus planos em mim Eu teus planos em mim Eu teus planos em mim Obrigado.